Seguinte, o mundo inteiro tá gravando com TOG 2 e agora chegou a minha vez. Eu tava me preparando emocionalmente pra esse momento, porque eu sei que eu vou ficar muito puto com isso aqui. Bom, ele tem exatamente tudo que eu detesto num tanque, 72 toneladas, 14 km por hora de velocidade máxima e 600 cavalos. Esse tamanho inteiro aqui pra 600 cavalos. Cara, cabia pelo menos uns 30 motores desse aqui, velho. Quanto mais eu olho esse tanque, mais eu me assusto. Principalmente no raio-x. Isso aqui é um grande problema na vida da pessoa. E eu ainda consigo deixar ele ainda mais pesado, colocando essa modificação aqui, ó. TOG 2 GWP. E aí ele ganha umas metralhadoras aqui, um canhão lançador de smoke. Blindagem que é boa não ganha, né? Mas é isso, ele tem razoavelmente uma blindagem boa aqui na frente, mas todo o resto é um problema. A munição dele tem uma perfuração consideravelmente boa, mas é munição de pedra, né? Ela não tem explosivo dentro dela, então é complicado matar o cara com um tiro só. Mas, vamos lá. Agora sim a gente caiu no mapa perfeito, velho. Perfeito. Já vamos nascer aqui? Foda-se. Olha o tanto de TOG 2, velho. Já estamos fazendo nossa seita aqui que é virar de ré. Meu Deus, coitado é do time que está do outro lado. Velho, a gente vai invadir aquele B ali e vai quebrar tudo. Vocês não estão ligados? Está me dando um sono jogar com isso aqui, velho. A gente anda, anda, anda e não chega em lugar nenhum, velho. Agora que eu estou chegando no ar. Cara, estou ansioso. Quero só ver o que vai rolar. Olha a tropa que está chegando aqui. Bom, já estou ouvindo uma vítima aqui no lado esquerdo. Ele mesmo que atirou no nosso TOG 2 aí. Calma, calma. Parou. Parou que ele está mirado. Tomara que esse avião não jogue uma bomba em nós. Vamos, vamos. Eita porra. Do nada um vândalo. Meu irmão, esse cara não tem a boa vida não, velho. Ele não sabe do perigo que está se metendo não. Cara, ele matou meu artilheiro. Meu irmão, o que é isso? É o Leopard. É aquela anti-era do Leopard. Não é possível fazer esse estrago todo em mim. Tá, já tomou uma na cara. Cara, ele vem aqui, me dá um tapa na cara e sai fora, ó. Falta de respeito é essa. Eita. Bagulho aqui camuflado. Parecendo caminhão, velho. Calma que tem mais um aqui, ó. Tá vindo. Tá vindo com força pra cá. Ah, era só um PTzinho, velho. Maior drama por causa disso. Tem mais um aqui, ó. Ó. Volta, 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 volta. Ele vai ruxar, ele vai ruxar. Vai, 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 vai. Artilheiro da metralhadora? Por que eu quero matar o artilheiro da metralhadora? Ai, quase pegou nele. Ah, que isso? Do nada. Ah, não, velho. Porra, na moral. Cara, a gente tem que pegar o mapa mais estreito possível, tá ligado? E mais aberto possível. Vai ser um deserto, um deserto, um túnel de um deserto, tá ligado? Porque daí é impossível dar a volta em nós. Porque do jeito que tá aqui, qualquer tanque dá a volta em nós. E é muito fácil dar a volta nessa locomotiva gigantesca. Ah, já tem um garoto ali, ó. Tome. Cara, mapa de cidade. É o terror desse tanque aqui. Porque vem um tanque leve. Vira na esquina, dobra na outra, pega a gente por costas. Cara, tô ouvindo o garotão vindo por aqui, ó. Não sei aonde ainda ele vai aparecer. Mas ele tá vindo pra cá. Tá, eu acho que é aqui, ó. Tá, são dois. Tem um na esquerda e tem outro aqui, ó. Atrás desse prédio aqui. Ah, cara, tem que ser logo no artilheiro, velho. Mas logo no artilheiro. Ah, não acredito nisso. Na hora que eu conserto, alguém mata ele. Na hora que era a minha hora de brilhar, alguém mata ele. Aí vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Ai, peguei. Nossa. Meu irmão, as partidas estão infestadas de TOG 2, velho. Tem por todo canto. Agora que eu percebi que andar de ré e andar de frente é a mesma coisa, né. Não muda nada. Eu acho que a gente tem que usar com mais eficiência esse canhãozinho que não é ser smoke aqui na frente, velho. Pelo menos na situação que nós estamos aqui, eu não tomo um tiro sequer, né. Três paredes na minha frente. Cara, eu não tô nada confiante em invadir a cidade assim, velho. Nada confiante. Ó, tem um ali já, ó. Tome. Ai, tem mais um. Vai, 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 vai. Vai, vai. Foi. Não, não aconteceu nada. Tá, tá cheio aqui. Sai da frente aí, meu irmão. Sai da frente. Mataram? Mataram. Cara, com tanto tanque, tão grande assim, velho. Ninguém prestou atenção em mim. Tá, vamos junto com meu bando aqui, né. Pode que quanto mais a gente avança pra frente, mais fácil de um cara pegar nós de lado, né. Ah, um dos nossos já foi. Meu Deus, já foi outro. Cara, vamos dar uma resinha pra trás aqui, velho, que eu fiquei com medo. Tem muito avião, velho. Eu sou um alvo muito grande. Cara, eu tô vendo um tanque aqui na esquerda, velho. O estranho é que ele não gira, velho. Por algum motivo ele não gira, tá vendo? Ele fica parado. Alguém metendo bala no nosso aliado aqui, ó. E aqui, aqui. Tem mais um? Tem algum lugar aqui na frente? É. Vou aguentar. Ah, tive que me vingar, né, meu parceiro? Dá outra, tomou só de morador aqui, ó. Cara, eu acho que ele tem um certo estabilizador aqui na mira, ó. É muito certinho a mira dele. Cara, o pior de tudo é que ele não é ruim, velho. Se ele ficasse assim uns 10km mais rápido, ele era muito bom. Cara, o pau já tá comendo ali, não sei, hein. Será que eu vou conseguir flanquear com essa jurumba aqui? Na minha teoria, quando eu virar a próxima direita aqui, eu vou estar nas costas de geral, ó. Inclusive, tá vindo um cara pra cá, ó. Na verdade, eu acho que ele tá aqui, ó. Ele tá aqui em algum lugar. Na raiva são dois. Já foi? Tem mais um aqui, ó. Cara, eu acho que ele tá bem atrás do caminhão. Ele tá em algum lugar aqui me esperando passar. Ali, ó. Olha o Breda ali, tá só com rodinha. Tomar cuidado com esse aqui da esquerda. Cara, eu vou avançar com tudo. Eu acho que ele não me mata, meu filho só. Ai, ai, ai. Cara, esses dois caras aqui tão querendo apontar comigo, velho. Se eu avançar no de cá, o de cá me pega de lado. Calma aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um smoke aqui. Ok. Ok.